Com a família Nana você se encontra aí junto Uma hora da manhã O Afonso não atende minhas ligações Não dá satisfação, assim não dá A gente tem que mesmo terminar Eu não aguento mais essa situação Fica aqui a col... Olha lá, caixa postal, caixa postal Já mandei mensagem e não responde É muita falta de consideração Olá amor, boa noite, o que que tá vendo aí amor? Você já tá com essa cara feia por quê? Afonso, olha, para com esse papo de amor Você sabe muito bem que a gente já saiu desse ponto, entendeu? Não vai dar não, todo dia é safarra Você não atende nem o telefone Mas a culpa é toda sua, você sabe disso, né? Porque eu tô trabalhando e tem reuniões de negócio Sei, sei, não dá não Você não tem consideração Você não atende nem o telefone Você fica aí a noite toda, não responde E você não atende consideração Eles já tão brigando de novo Eles já tão brigando de novo Ai, de novo, a gente tem que ir lá embaixo Ver isso, não aguento mais A gente tem que acordar com eles brigando, Mel Mas por que que eles tão sempre brigando? Eu não sei, cada vez é uma coisa diferente Que eles tão brigando, vem, vamos lá ver Não grita, não grita Não grita, você tem que você ter errado Vem, vem, vem Quem tá gritando é você Quem tá brigando é você É só isso Você tá sabendo, né? Você ainda tem sabendo Sete horas da manhã e eles brigando Eu tô errado? Como assim que eu tô errado? O que que tá acontecendo? Já passou a merda toda você brigando com ele Mãe? A gente já acordou com a gritaria de vocês Oi, mãe Oi, pai É, dá pra parar de brigar, por favor? Olha, já tá bem na hora da gente falar que já tá um pra cada lado Eu não aguento mais essa situação, Afonso Você acha que o melhor é a gente se separar, né? Claro, sempre foi essa opção A gente tá empurrando As meninas acordaram, Afonso Você fica gritando, acordou com elas Eu gritando? Você que tá gritando o tempo todo, amor Você que chegou de madrugada Ai, Maria Lira Olha só Eu vou parar de te chamar de amor Porque não tem mais jeito Claro, isso é tua cidade Vamos ver logo Oi, meninas Oi, lindinhas do papai Tudo bem com vocês? Vocês acordaram já? Eu vou falar com elas Meus amores Vocês acordaram com barulho, né? Mas por que vocês tão brigando de novo? Olha, mamãe e o papai tem uma coisa pra falar com vocês, entendeu? Por quê, mãe? Mas não é nada com vocês A gente ama vocês Não é mesmo, Afonso? Com certeza Vocês são a razão da vida da gente Do papai e da mamãe É, mas a partir de agora Vocês vão ter duas casas A casa da mamãe E a casa do papai Exatamente Então vocês vão se separar? É melhor Porque aí vocês não vão mais acordar com briga Vai ser tudo uma tranquila Mas, e agora? O que a gente vai fazer? Vai continuar a mesma coisa, filha É, exatamente Vocês vão pra escola Vem pra cá Vai pra lá Um dia vai pra casa do papai Outro vem aqui pra casa da mãe Exatamente Olha, eu vou pro apartamento Afonso Você pode ficar com essa casa Que dá muita despesa Eu vou com as minhas Vou pegar as coisas Mas já, assim tão rápido? Claro, tá decidido Nossa, espera Não precisa ser agora Assim tão rápido Ué, as crianças nem conseguiram assimilar isso E já tá pegando as malas Já foi alguma coisa decidida pela mãe Com certeza, Afonso Eu não vou mais ficar a noite toda te esperando Vambora, crianças Mas não precisava Eu tenho que trabalhar Você quer ficar sempre a noite toda Acordada Podendo ficar com as nossas filhas Vai ficar tudo bem, né, Afonso? Vai, vai ficar tudo bem Tá bom, minhas filhas? Vocês continuam sendo o amor do papai Isso, escuta teu pai Depois eu te ligo, Afonso Pra combinar de pegar as meninas Tchau Se quiser alguma ajuda Depois eu levo a mala, hein Tchau, pai Agora sim Tô aqui, sozinha em casa Que beleza Nada de briga Nossa, minha ex-esposa Sempre brigava comigo Meu Deus Mas pensando bem Essa casa vai ficar tão vazia Sem elas Ai, meu Deus Que que eu vou fazer Sem minhas duas pequenininhas Correndo pra lá e pra cá Pela casa Fazendo tiktok Dançando pra lá Dançando pra cá Então, filhas Aqui, olha Tranquilidade Apartamento novo Gostei Que bom Nós vamos ser muito felizes aqui Eu tenho meu próprio quarto, mãe? Claro, meu amor E o wi-fi aqui é top também, meu amor E... Tá, minhas filhas? Aqui nós vamos ter Nossa alimentação saudável Nossa rotina de dormir bem É? Tá bom? Então Que cara é essa, Mel? O que que houve, minha filha? Você não pode ligar pro papai, não Eu tô com saudade Tá com saudade do seu pai? Sim, eu queria falar com ele Mas você já viu que aqui é em frente à pracinha Que a casa da mamãe é muito mais legal A casa da mamãe vai ter o seu quarto E a pracinha em frente Diz mais com essa cara, minha filha Ah, mamãe Eu queria que vocês fossem amigos Hã? Amigo do seu pai, Mel? Ah, não, né? Olha, eu vou ligar pra ele, tá bom? Isso, liga pra ele, mãe Ótimo, meninas Vem cá na cozinha Liga pra ele, mãe Oi, Afonso Olha, a Mel e a Duda querem te ver Será que você pode pegar elas pra passar aqui? Tá bom Com certeza, com certeza Com certeza Meus filhos, elas estão com saudade de mim Estão, estão com saudade de você, Afonso Olha, trata-las direitinho, tá? Afonso, dá atenção pra elas Pronto O papai vai passar aqui Daqui a pouco Ele vai passar mensagem pra você, Duda Quando estiver chegando, tá? Tá bom Então, olha Nada de comer coisa porcaria De ficar a noite toda na internet Ah, mãe Mas é legal Ah, mãe, isso é legal, hein? Que tá no fim de semana Ó, ó, meu pai já mandou mensagem Já chegou aqui Ele tá lá embaixo Ah, então manda ele subir Que eu tenho que falar as instruções pra ele A casa da mamãe é muito mais correta, gente É mais arrumadinha O papai só quer saber de presente pra vocês Mas o burger é bom E ele falou que vai trazer presente agora pra gente, já É Fora de data Ele tá chegando, Duda? Sim, ele tá subindo Então vamos pra porta Que eu não quero nem que ele entre pra ver o apartamento novo Ah, mãe, que isso? Aqui é muito mais legal Olha, ele já deve estar tocando a campainha Vamos lá, vem Deixa a mamãe dar a instrução de novo Vem, né? Tá bom Tá indo Ah, filha Olha, meninas Nada de batata Tá bom Refrigerante É um hambúrguer Promete, né? Mas eu queria, mãe Mas eu queria É, eu também Não Duda, você que é mais velha, hein? Tudo pra sua irmã Prometer, eu não prometo nada Minha filha, obedece a mamãe, tá? Se o papai falar porcaria, palavrão, música alta Você diz que isso não é apropriado pra criança Tá bom A gente vai tomar conta Ai, olha, ele chegou A cara dele Oi, filhas Entra, Fosso Entra Só aqui na porta Oi, tudo bem Gostei desse apartamento, hein, Marielle? Parabéns Olha, filhas Filhas, filhas, filhas Fala, pai Oi, pai Eu trouxe um presente pra cada uma Mentira Eu trouxe um iPhone 13 Pro Max Vê aí, filha Meu Deus, um iPhone 13 Pro Max É pra mim Falei pra mim Você trouxe alguma coisa pra mim? Claro, minha filha Melzinha Olha só Olha que presente Você já pode abrir Esse aqui não é pra você não, tá, amor? Eu não sou seu amor, tá bom, Afonso? Vamos parar com isso É força do hábito Desculpa, tá, Marielle? Sei Deixa eu te falar uma coisa Você gostou, Duda? Amei muito Falei Chega, menina Chega E aí, filhotas, preparadas pra gente ir embora? Sim, já tô aqui botando foto pra gente tirar Afonso, olha a alimentação das meninas Elas tão fazendo exame de colesterol Sim, sim Olha, salada, legumes Tchau, mãe Ah, dá, dá, dá Salada, legumes Elas vão pra casa do papai Na casa do papai tem só diversão e alegria, tá bom? Sei Tchau, mãe Duda, olha a sua irmã, tá bom? Tá bom, mãe, tá bom Ela sabe nadar Tá bom, eu amo vocês, tá, minhas filhas? Qualquer coisa me liga Ah, vocês não vão viajar, não, Marielle Elas não vão viajar, não Tá bom, tá bom Olha, rotina, tá? Rotina Tá bom, tá bom Divirta-se Tchau, mãe, minha filha Tchau, pés, te amo Ai, já vai sair tudo da rotina de novo Meu Deus do céu Filhas, vocês querem comer quiabo, pepino e avestruz? Não, não Então vai numa hamburgueria, filhas O que vocês acham? Mas, 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 pai O que, filha? A mãe disse que não pode Que não pode o quê? É final de semana, filha A gente tá pegando aquele exame do colesterol Eu sei, mas uma vez ou outra tudo bem comer hambúrguer, tomar refrigerante É, hambúrguer e pizza Certeza? Hambúrguer e pizza com refrigerante Sim, meuzinho Mas tem certeza? E se a mamãe brigar? A mamãe não vai brigar Hoje é final de semana, filha Final de semana a gente pode deslizar, pode comer tudo E vai estar na casa do papai, vai estar com o papai É, vai ser divertido, meu Confia É, meu, confia Tá bom, hein Então, vamos lá Ah, filha, mas desfaz essa carinha Se não assim, o papai vai ficar triste Tá bom? Ah, tá bom, pai Olha só, filha Primeiro, então, antes da gente ir pra casa Vamos passar ali naquela lanchonete do Barroso Vocês gostam dela? No Barroso? Eu gosto do Barroso Ah, então Eu quero muito Beleza, então vambora Melhor a carinha de vocês Ô, Duda, você já tem idade pra dirigir? Não, ainda não Mas se você quiser, pode dirigir Sério? Sim, claro Porque o papai aqui, o papai deixa, beleza? Tá bom, eu quero muito dirigir Ô, Melzinha Isso, agora tá mais bonitinha Vamos relaxar, que é final de semana A casa do papai é tudo mais divertido e animado Sim, mamãe, eu quero logo dirigir Então vambora Quem chegar por último é a mulher do padre, hein? Tá bom, tá bom Chega primeiro Não, não vai Vambora, vem, vem Duda e Mel, preparadas? 1, 2, 3, 2, 1 E fala, velho Já, venham, venham, venham Aí, subi, cheguei primeiro Não, é do carro Ah, errei Isso, aquele carro é o carro da mamãe, né? Ah, tá Vambora, vambora Ah, ainda bem que a lanchonete fica aqui pertinho Cuidado aí, moço, com a rua Vambora Uhul Yeah, isso que é radical Aê, carnetada Chegamos Vou sentar ali Ah, mas deixa eu ficar mais um pouquinho Quer que eu bote vocês duas na cavota? Não, não Então senta aí Isso, desce Deixa eu falar com a atendente lá Ah, eu quero um super hambúrguer de frango, pai Eu também Um hambúrguer de frango? Tá, mas antes disso Olha só, antes não Vamos fazer uma selfie quando... Ai, o moço aí Olá, eu trouxe o especial da casa Eu quero Boa O especial completão com batata frita, refrigerante Big Ice Cold Exatamente, é o Mega Burger Colesterol Colesterol? Ah, adorei Esse que é o que as crianças adoram Esse que é o bom Ai, que bom Olha só, uma selfie aqui Vamos botar uma selfie aqui pro meu Instagram Tá bom Eu e minhas filhas Amor perfeito Cheis Hambúrguer Sorria, Duda, sorria Isso, come hambúrguer Isso Olha só que beleza Essa foto tá demais Deixa eu marcar aqui tua mãe também Que eu acho que ela vai ficar bem feliz De ver vocês todas contentes aqui com o papai Bota no grupo da família É Ah, no WhatsApp? É Tá bom Sorria, Duda, sorria, Duda Sim Aê Pronto Já postei a foto aqui Tá gostoso esse hambúrguer, filha? Tá no maravilho com o restaurant É Hoje também tá muito bom Que bom, que bom Olha só Então eu vou comer o meu aqui Ah, não O senhor tá satisfeito? Ah, eu tô muito satisfeito Como sempre A lanchonete do Barroso Arrasando e surpreendendo os clientes É muito colesterol, né, Mí? É, Mí? Olha, muito obrigada Fica com o troco, tá bom? Obrigado, obrigado Mú, até a próxima Felicidade pra família Tá, me conserta aquele arroz de dentro Que tá complicado, hein? Sim, sim Olha, é uma ordem Vambora, filhas Vamos Você tá muito grande Se vocês quiserem Podem comer dentro do carro mesmo Papai não liga, não Papai bota pra lavar Se suja o carro Vambora Vem, meuzinho Tá com muito queijo Tá com muito queijo Limpa no banco do carro que é bom Vambora, filha Uhul Tava gostoso mesmo, né? É Hã? Eu não acredito Ele saiu daqui E foi direto Num hambúrguer Mega Mega Hiper Colesterol Ai, eu não acredito O Afonso é um irresponsável As minhas filhas têm que fazer exame Ai, a minha casa é muito melhor A casa da mamãe é muito melhor Eu não acredito O que mais vai acontecer com as minhas filhas Ai, Afonso Você vai ouvir poucas e boas Quando eu te encontrar Com certeza Pronto, chegamos Chegamos E agora, o que vocês querem fazer? Eu não sei Se vocês quiserem, pode fazer tic-toc no telefone novo da sua irmã É A gente também pode ver TV, pai? Claro, pode ver TV até de madrugada Filme de terror? Filme de terror? Sim Tá bom Podemos ver? Beleza, pode ver Tá tranquilo A mãe de vocês não deixa não Vocês assistirem filme de terror? Não De noite não Ah, vocês podem ficar madrugada Todas acordadas Afinal, peraí, peraí, filhas Ah, sim, tudo bem O que foi, pai? Tá, não, com certeza A gente se encontra, sim As minhas filhas estão aqui É, elas já chegaram Sim, sim Tá bom, mas a gente se vê, então Por que você é tão feliz? Tá bom, tá bom Tá mamãe? Papai, é a mamãe? Tá bom, beijo É a mamãe, pai? Não, não, é uma amiga nova do papai Sim, sim, eu falei amiga Amiga nova? Tá bom Então tá Você vai vir aqui, né? Ah, excelente Então tá bom Beleza Eu vou te esperar aqui, tá bom? Eu vou te apresentar até minhas filhas Amiga nova? É, amiga nova do papai, filha Depois que a mamãe terminou com o papai Aí eu consegui ganhar uma amiga nova Ah, chegou Ela chegou Olha lá ela Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Ah, entra, pode entrar Logo depois de terminar com a mamãe Ai, a mamãe Ela ficou tão boa Ai, você tá tão linda Obrigada, toma gato Olha, essas aqui são as minhas filhas Elas não são lindas e fofas? Ah, elas já são grandes Então vamos sair nós dois Sim, sim A gente vai sair juntos, tá bom? Eu vou falar com as minhas filhas Filhas, olha só Se vocês quiserem, podem fazer tudo Tem sorvete, tem tudo na geladeira Tudo quanto tem gosto Oi, garotinhas Pode me chamar de tia Fátima A tia Fátima A tia Fátima A tia Fátima A tia Fátima, crianças Mas pai, você não vai ficar com a gente? Você acabou de terminar com a mamãe também? Eu sei, filho Mas ela é uma amiga só do papai A papai vai embora que vocês já estão grandinhas Pode assistir Daqui a pouco papai volta, tá? Vamos embora, Fosso Vai começar Vamos começar o show Tchau, garotinhas Divirta-se Tchau, filhas Tchau, Fátima Tchau, pai Mas, irmã Você tá entendendo alguma coisa? Eu não entendi muito bem Ele saiu e deixou a gente aqui sozinha Eu não acredito Mas quem é essa mulher aí? É a Fátima, tia Fátima Mas... Não, não chora, mamãe Não chora, não Por favor, não chora Vem cá, vem cá Eu vou ligar pra mamãe Ele vai voltar Se ele não voltar, eu ligo pra mamãe Tá Oi, mãe Eu quero uma mãe Oi, minha filha Mãe, tá de noite aqui O meu pai saiu com a Fátima Filha, eu tô ouvindo a Mel chorar O que é que houve? O meu pai saiu, mãe Ele deixou a gente sozinha Eu tô indo pra ir agora Sim, por favor Vem buscar a gente Com certeza Vai chorar Ai, meu Deus Eu tô indo, minha filha Segura a sua irmã Vim, a mamãe já tá vindo A gente vai pra casa Vai ficar tudo bem, tá bom? Depois o papai pede desculpa O papai é malvado É, ele deixou a gente sozinha Ó, mamãe Ó, o carro da mamãe chegou ali Meninas, meninas Pode entrar, mãe Tá aberta A gente não trancou a porta não Viu? Ela já chegou Mamãe, mamãe Entra, mãe Minha filha Duda, o que que houve? Eu tô ouvindo a sua irmã chorar Mãe Oi, minha princesa Vocês estão sozinhas? Sim, mãe O pai saiu com a tia Fátima Tia Fátima? É, uma mulher loira E nunca mais voltou Ah, eu sei quem é essa Do trabalho dele É, então Do trabalho dele Eu não falei que a casa da mamãe é melhor Eu falei Sim Muito bem É claro que ele não vai me retornar hoje Tchau, pai Vamos embora Vem comigo As duas Agora Vem embora logo Absurdo Vocês comeram, minhas filhas? Não A gente só comeu o hambúrguer Mas naquela hora Vem, vamos pra casa agora Tô com fome Vamos pra casa da mamãe Mamãe, eu quero fazer xixi Tá, em casa Aguenta firme Chegamos, minhas filhas Duda, foi muito bom você ter ligado pra mamãe Eu não quero a sua irmã chorando Casa do papai não é legal, né, minhas filhas? Vocês têm que escolher Foi legal Mas o que o papai fez dessa vez foi meio chato É, só dessa vez Pra aliviar, a mamãe pediu uma pizza Vamos esperar Uma pizza? É, pra agradar vocês, meus amores Então, vocês têm que escolher, entendeu? Entre a casa da mamãe Olha, a pizza chegou A pizza chegou Olá, quem quer pizza de calabresa que foi pedida? É, eu pedi com queijo light Calabresa light, sem colesterol Aqui tem muito colesterol É o que eu posso fazer Pizza tem colesterol e agridoce, tá bom? Agridoce também, mas eu pedi com orégano Mas na de aberto Tchau Ai, meu Deus As pessoas querem comer sem colesterol Como eu faço, melhor Vai pedir pizza Vem, meninas Meu, eu acho que a gente vai ter que ter uma conversinha com o papai e com a mamãe Sobre esse lance de escolher e escolher A gente tem que marcar depois um plano, tá? Eita, gelando em quatro a gente faz um plano Tá Então, gostou da pizza? Hum, gostei muito Mãe, você sabe aquele restaurante Starbrook? Sim, minha filha Você quer tomar café da manhã lá? Eu quero lá Snuff da manhã Mãe, deixa eu mandar umas mensagens aqui pras minhas amigas Nada demais não, tá? Você não sai do telefone Mas nós vamos sim, né? Mamãe leva vocês Tá bom, tá bom Então, meu amor Gostou do muffin, do shake Ah, eu amei muito Mãe Duda, o que foi que você parece que tá meio preocupada Olhando lá pra fora Não tem nada de mais não É, aqui tem um patrinho Com licença, aqui está o outro milkshake de caramelo com baumilha Tá bom, muito obrigada Obrigada É, a baumilha Parece uma baumilha Tá bom Com licença agora Hã? Marielle Você aqui O que que aconteceu? As minhas filhas marcaram pra você aqui Oi, pai, pai Oi, minhas princesinhas lindas Bom dia É, eu não tô entendendo Ô, Marielle Você quis marcar esse encontro aqui comigo? Ai, peraí, meninas Que eu tenho que resolver uma situação aqui Afonso Bom dia pra você também, né, Afonso? Bom dia É, claro que eu não marquei nada com você A última pessoa que eu queria ver aqui no meu café da manhã Com minhas filhas Era a sua cara Mas como assim, Marielle? Eu marquei com as minhas filhas A Duda me passou um monte de mensagem A Duda e a Mel Eu não tô entendendo nada agora Agora eu não entendi nada Ah, mas eu tenho que discutir com você O que você fez essa noite Mãe Pai Parem de brigar Por favor, parem A gente marcou vocês dois aqui pra vir aqui Porque a gente não quer decidir com quem ficar Porque a gente gostou muito de ficar com vocês dois E a gente quer que vocês voltem a namorar Não, não Não voltaram a namorar A gente só quer que vocês parem de brigar E de competir um com o outro É, isso Isso é melhor A gente ama os dois igual No nosso coração E a gente não aguenta quando vocês ficam aí Se competindo, se bicando Se brigando o tempo inteiro É, porque senão A gente fica muito triste Sim, fica magoada Então parem, por favor Você ouviu isso, Afonso? Eu ouvi, Mariela E eu acho que elas têm razão Eu acho que a gente tem que evitar o máximo possível brigar Elas foram tão maduras Mais do que a gente, Afonso Muito mais do que a gente Elas resolveram tudo com uma pequena reunião de família Sim Ai, meu Deus Minhas filhas Mamãe tá dando vergonha Eu acho que eu vou seguir a orientação de vocês Sim, parem de brigar E a gente pode todos se divertir Ai, vocês foram tão maravilhosas Sim, foram mesmo Filhas É por isso que eu amo tanto vocês Vocês são as princesas do papai e da mamãe Então a partir de hoje Mesmo que o papai e a mamãe estejam separados Isso Vocês serão sempre as nossas princesas Não precisa escolher a casa da mãe e a casa do pai Exatamente Ai, que bom Então tá resolvido Sem brigas Sem brigas Nada de briga Vamos lá, princesinhas, pra casa do papai Então, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Vê o seu like E tchau Like galerinha Ou like meus inscritos Like galerinha Ou like meus inscritos Oh, yeah Um beijo para os inscritos Que passem para a reposição A gente tá assistindo Vem comigo aqui no canal Esse lugar de muita alegria Com a família Nana Você se encontra E juntos Somos só Diversão Então vem 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 Naninhos Vem 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 Naninhos Juntos nós podemos Mas